E nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, aconteceu a inauguração da agência Cicrede aqui na cidade de Aragaças. É a 22ª agência aberta pela Cicrede Araxingu, que tem crescido muito, gente, tanto na região do Araguaia e agora também atingindo o Oeste Goiano. Nós acompanhamos esta festa de inauguração com a participação de diversas autoridades. E vocês vão acompanhar os detalhes a partir de agora. Os associados falando a satisfação em ter uma agência como essa. Aliás, a agência de Aragaças já começa muito forte, com 1.200 associados. E para você que é comerciante de Aragaças e ainda não se associou, saiba de uma coisa. O Cicrede oferece participação nos lucros, diferente de outros bancos. Isso é uma marca do Cicrede em todo o Brasil e agora chegando também à cidade de Aragaças. O Araguaia Notícia esteve acompanhando e os detalhes você confere a partir de agora. Para nós é um momento muito bom estar inaugurando mais uma agência. E como eu falei com o prefeito antes, aqui vai ser a agência de Aragaças, é do povo de Aragaças. A cada um real que a gente captar aqui em depósito à vista, depósito à praça, nas movimentações financeiras dos cooperados aqui de Aragaças, nós vamos buscar mais um ou dois no mercado financeiro. Para quê? Para estimular a economia local. Nós precisamos aquecer a economia de Aragaças para ela transformar, gerar emprego, crescer, porque sabemos que Aragaças tem muito para crescer. Se a gente olhar aqui à esquerda, saindo para Jussara, Britânia, olha o potencial agrícola de Aragaças. Tem várias empresas aqui para se instalar na nossa região, estão dependendo de terreno, de infraestrutura. E eu acho que Aragaças tem muito para oferecer para isso. Dá para dividir com os vizinhos e trazer para cá muita empresa e fazer crescer. Nós acreditamos em Aragaças, fizemos um compromisso com o prefeito, a prefeitura deu a contrapartida e a comunidade abraçou. Com certeza agora vai ser muito forte, porque se crede aqui vai ser do tamanho que os associados daqui o fizerem. Aliás, com 1.200 já associados de início, começou com um bom pontapé, né? Bom pontapé, 1.200 associados, isso é fruto da credibilidade que eles estão vendo no trabalho e com certeza nós vamos chegar a 2, 3, 5 mil associados aqui. Hoje é um dia de muita alegria mesmo para o cidadão de Aragaças, pela inauguração desta grande agência do Cicrede aqui no nosso município. Sabemos do know-how que tem o Cicrede, da importância que tem o Cicrede, da seriedade que tem a cooperativa Cicrede e a gente receber essa instalação, um prédio próprio, essa agência bonita que foi inaugurada com a cara de Aragaças e ainda mais com a palavra do presidente, mencionando, quando nós nos reunimos lá atrás, sobre o potencial que tem o nosso município. A Aragaças realmente tem um potencial gigantesco, é por isso que a gente trabalha arduamente em cima desse potencial, seja ele turístico, seja ele comercial, seja ele rural, enfim, uma infinidade daquilo que a Aragaças tem a oferecer e o Cicrede comprando essa ideia e se instalando definitivamente aqui com a bela e grande agência do nosso município. A gente fica muito feliz por esta agência e pelas pessoas, empresariadas, enfim, acreditar no nosso município. Então, assim, parabenizar mesmo o presidente, parabenizar esta instituição, por estar acreditando, por ter vindo ao nosso município, que eu tenho certeza que será sucesso. A gente aqui é a primeira-dama do município. Raqueline, sua impressão nesse grande investimento Cicrede, Araxingu, com a agência de Aragaças? Muito feliz, uma agência muito linda, né? E a gente fica feliz por muitos empreendedores, muitos empresários, acreditar no município de Aragaças. Então, para nós, é uma grande conquista. Hoje, no dia 2 de dezembro, inauguramos a nossa agência. O tão sonhado processo da inauguração da agência ocorreu hoje, né? E iniciamos esse atendimento presencial aqui em Aragaças com mais de 1.200 associados. Agradeço a todas as comunidades que nós visitamos aqui em Aragaças, que deram a credibilidade e a oportunidade do Cicrede fazer o trabalho que a gente vem fazendo, vem construindo aqui a muitas mãos. Só tenho a agradecer a cada um de vocês e fazer o convite para poder conhecer esse presente que nós entregamos aqui na nossa comunidade, que é a nossa agência, aqui em Aragaças. É motivo de alegria para nós, aragarcenses, né? De receber um empreendimento tão maravilhoso como é o Cicrede. E agora, eles trouxeram para cá. Agora, a responsabilidade é de nós, aragarcenses, fazer com que essa agência cresça mais e mais. Nós esperamos que a Aragarças receba de braços abertos e venham ser associados, porque o empreendimento é bom e quem vai ganhar somos nós. Então, obrigada a Cicrede, obrigada a todos os funcionários e a Aragarças está de parabéns por estar recebendo esse belíssimo empreendimento aqui na nossa cidade. O senhor Eric Crisotelli, ele também é associado. Uma agência nova, bonita aqui na nossa cidade. A nossa cidade que está precisando realmente desenvolver e tenho certeza que isso aqui vai impulsionar os negócios, a economia nossa. É um presente que Aragarças recebe do Cicrede e eu estou muito satisfeito, assim como a população em geral. Obrigado. Eu estou ao lado da Leila Amorim, gente. Ela é comerciante e também associada do Cicrede Aragarças. E ela está participando dessa bela festa, essa cerimônia de inauguração. No caso, Leila, você gostou do empreendimento da agência Cicrede de Aragarças? Bom dia. Ficou perfeita. A agência é uma das mais lindas aqui da nossa cidade e é um motivo de orgulho para todos os aragarcenses ter uma agência como essa, né? Uma agência estruturada, uma agência linda, perfeita e automática. E aí Obrigado.